E aí meus queridos amigos de Planet Coaster, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio dessa nova série de Planet Coaster aqui no canal. E olha que legal cara, diferente do que eu tô sempre acostumado a trazer, vamos seguir aqui o modo carreira. Vamos tentar fechar todos os desafios que tem aí no modo carreira, mas é claro que eu não vou deixar de dar uma decoradinha ali, colocar umas arvrinhas. Mas o objetivo principal vai ser a gente fechar o modo carreira. Eu já joguei um pouquinho esse modo carreira, eu tenho alguns desafios já feitos, mas a gente vai começar do zero, de qualquer forma, eu vou começar ali um novo desafio. Olha, se tá chegando agora no canal, não deixa de se inscrever pra fortalecer e acompanhar com a gente essa jornada muito bacana aqui no YouTube e também os conteúdos que eu trago aqui pro canal. Deixa seu like e o seu comentário, é muito importante pra mim receber o seu comentário, principalmente se for de pessoas novas. Receber gente nova me dá uma força muito grande pra continuar, beleza meus amigos? E ó, essa série só vai ter continuidade se tiver uma audiência bacana, se tiver uma resposta boa pra aquilo que eu espero pro canal, que ele tem potencial pra ter, beleza? Vamos lá, vamos aqui no modo carreira. Ó, eu já concluí, desses três aqui, eu concluí os dois primeiros, são nove fases de um, nove fases do outro e duas desse aqui, desafio carnudo do Tiff Piff. E o restante eu não fiz ainda. Então pra vocês verem que assim, eu tenho esse jogo há uns seis, sete anos e eu nunca joguei o modo carreira a fundo. Então a gente vai descobrir isso aí tudo junto, beleza? Vamos primeiro aqui, no Tesouro dos Enterrados do Capitão Tétano, saqueia esses cenários na companhia do Capitão. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, Capitão! Ó, Batalha Pirata. Todos abordos e boas-vindas ao Planet Coaster. Vá para o Converse e assuma o comando deste exclusivo Parque Pirata. Termine de construir brinquedos, atraia multidões e dê aos seus visitantes a oportunidade de se divertir nos sete mais. Bom, vamos começar nesse cenário aqui, vamos colocar iniciar novo cenário. Vamos começar o seguinte, a gente pode mudar a hora do dia, ok? Vamos ver primeiramente os objetivos. O primeiro aqui que eu faço é atrair 800 visitantes e construir dois brinquedos. Isso vai ser fácil, porque assim, a gente vai conseguir colocar um brinquedo e já vai chegar 800 visitantes, certeza. Já vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar um brinquedo. Eu gosto de usar a torre. Ó, essa é 1920, essa aqui é 2240. Provavelmente essa aqui é melhor, né? Ela tem um nível de empolgação maior, um nível de medo maior também, o que é bom aqui pra ela. Vai ser ela que a gente vai colocar. Olha que legal o cenarinho. A gente tem que ter uma olhada, tem uma montanha russa de madeira. Legal aqui o túnel. Muito bacana. Legal. Vamos aproveitar algum ponto desse parque que já tenha cenário. Olha aqui, que legal isso aqui. Dá pra gente tentar colocar ela aqui perto, ó. Olha, tem até uma entradinha aqui. Vamos colocar ela aqui? Eu vou colocar ela aqui. Eu vou mexer só um pouquinho no terreno pra ficar mais fácil de colocar ela aqui no cantinho, ó. Beleza. Nem gastou muito dinheiro. Vamos colocar ela aqui no cantinho. Ixi, ainda não achatou o suficiente. Meu Deus. Pronto. Agora sim. Temos o espaço suficiente pra ela. Tem até um espaço em volta pra gente fazer uma mini decoração depois. E vamos trazer esse caminho aqui pra cima. Ó, a gente vai desobstruir aqui essa área e eu vou puxar o caminho lá pra cima. Eu vou até trazer ela mais pra trás pra ter espaço pra fila, pra ficar do jeito que eu quero aqui. Já que dá pra mexer com o terreno, eu acho que vai ser tranquilo. Agora eu vou levar o caminho lá pra cima. Olha, tem um caixa automático ali. Vamos levar o caminho lá pra cima? Aqui vai ser o caminho principal, né? Não vai ser a fila. Porque a fila eu vou ver se eu conecto ela lá em cima, né? Primeiro eu vou puxar um caminho pra trazer pra cá. Gente, eu fiquei aqui quebrando na cabeça com o caminho. Até eu mudar de ideia de onde eu vou colocar ela. Eu resolvi colocar ela aqui em cima, cara. Ficou muito bom ela em cima desse brinquedo. E tá ficando de noite, hein? Tá ficando de noite. Vamos ver como é que vai estar a iluminação desse parque. Vou até deletar esse daqui e depois a gente vê o que a gente coloca em algum lugar. Eu coloquei aqui, perto da escada, porque eu vi essa escada que eu falei Pô, vamos fazer um caminho aqui. Colocar ela aqui em cima e fazer o caminho aqui. Eu vou remover essa escada daqui pra ficar, né? Direitinho. E agora sim eu vou trabalhar o caminho dela direito. Porque eu tinha feito aqui, tava fazendo de um jeito e agora eu vou fazer de outro. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi um trem mais difícil na vida do que fazer esse caminho que eu fiz aqui agora. Juro, eu acho que eu tô aqui tem meia hora pra fazer essa coisa horrível aqui. Gente, é claro assim, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou decorar isso aqui um pouquinho. Pra ficar bonitinho. Eu também não quero jogar tudo pras cucuia. Porque, né, vamos tentar fazer um negócio bonitinho, né? Vamos ver até onde que eu consigo levar dessa forma. Mas tá aqui nosso primeiro brinquedo. Abril. Temos 700 pessoas quase já, ó. Quase 700 pessoas no parque. Não, e aqui, só nesse tempo que eu fiquei fazendo aqui a construção do brinquedo. Do brinquedo e principalmente do caminho. Já deu 13 mil reais, cara. Eu tinha 5 mil, comprei o brinquedo e já tô com 13 mil. É fácil mesmo esse modo, né? Esse primeiro desafio. O que nos leva a fazer uma decoração nessa fila. Eu vou fazer alguma coisinha aqui bem rápida. Pra poder aproveitar que eu tenho 13 mil reais. Vai melhorar a atração do brinquedo. Porque a fila vai ficar bonita. E nós vamos ter um cenarinho bonitinho, né, gente? Nós não vamos ficar aqui só enfiando os trenhos, os brinquedos. Sem colocar nada, sem ajustar nada. Vai ficar de noite. E eu vou... Eu acho que ele não fica noitão mesmo, assim. Eu acho que ele fica até de tarde. Tava reparando isso. E aí ele já pula pro amanhecer. Vamos colocar aqui algumas árvores. Cada árvore custa 9 conto, meu filho. Eita. E é claro, pra facilitar a nossa vida, vamos pegar aqui itens. Opa! Já temos 800 pessoas no parque. E já concluímos o primeiro objetivo. Que era construir dois brinquedos. Ué? Ah, porque já tem um. É por isso que esse aqui... Qual que é o outro? É a montanha-russa, que não é um brinquedo. Ah, o Octopus. Não, beleza. Então concluímos o primeiro objetivo. Era só colocar um brinquedo, né, na verdade. Porque já tinha outro. Agora... Aí, tá vendo como é que fica? Ele fica só até assim. E do nada ele pula pra de manhã. Olha que bonito o pôr do sol. Né? Trenheira na frente. Não dá pra ver nada. Mas já precisa de iluminação, né? De qualquer forma, ó. Vamos trabalhar a iluminação também. Enquanto a gente estiver concluindo os objetivos. Depois que a gente concluir, a gente já pula pro próximo nível, né? Tava com a lanterna ligada. Vamos continuar aqui a decoração. Aí, galera, fica de noite sim, ó. Quase um anoitecer, né? Um crepúsculo. Mas, de qualquer forma, a gente já ia fazer a decoração mesmo. Epa! Prontinho. Voltei aqui. Joguei umas pedrinhas, uns matinhos, umas plantinhas ali. Uns trenzinhos aqui de madeira. Já ficou bem bonito. Não tem mais... Não precisa nem mexer mais. Aqui tá ótimo. Senão eu vou ficar aqui decorando e não é esse o objetivo. Mas eu quis deixar o minimamente caprichado aqui pra combinar com o cenário. E, ó. Já tá 100% aqui a decoração da fila. Já fizemos o primeiro objetivo. Agora, precisamos ter 4 brinquedos e atrair 900 visitantes. Mas já atraímos os 900 visitantes. Eu escolhi essa torre, gente. Eu esqueci de falar. Por quê? Porque ela é um brinquedo que dá pra compre... Ela é cara, ó. Ela custa R$13,50. Esse é o preço base. E o pessoal, assim, eles não estão reclamando de... Falando que tá barato, não. Mas eu vou deixar do jeito que tá aqui. E dá pra você subir bem o preço dela quando a fila tá 100% decorada. Mas tem que observar se o pessoal tá achando barato, né? Vamos ver quanto tá a entrada do parque. Gente, a entrada do parque tá a zero reais. E olha o lucro que a gente tá tendo. Eu tô chocado. E se eu colocar, então, a entrada bem baratinha? Porque, ó, a entrada tá barata. Era pra eles estarem falando que o brinquedo tá barato. Mas como eu só jogo no modo sandbox e editor de cenário, eu não sei como que é o comportamento desses cenários aqui do modo carreira. Porque é diferente. Vamos colocar aqui R$2 e R$1 pra criança. Aí, a gente tá tendo lucro. Se a gente pôr R$2 e R$1, vai ter mais lucro ainda. Eu acho que eles não vão me reclamar. Bom, vamos ver quais serão os outros dois próximos brinquedos que a gente vai pôr. Eu não vou colocar outra torre, porque as duas atraem bastante pessoas, pra não também ficar roubado, né? Eu vou trazer pra cá esse brinquedo aqui, ó. Aproveitar aquele redondinho também. A gente pode até tentar puxar. Acho que eu não vou conseguir, né? Vai dar trabalho demais. Vamos ver o que eu vou fazer pra decorar ele. Falar puxar igual a decoração aqui do Octopus. Mas não. Vamos colocar ele aqui. Vamos adicionar uma entrada. Vou puxar a entrada mais pro lado de cá, pra eu ter um tamanho maior de fila. E aqui, a saída. Vamos conectar com o mesmo caminho que tá aqui. Ele tá bonito. Vamos pôr aqui 8 metros, que eu acredito que é o que tá ali. Não, ali tá 6. 6 metros. E aqui, vamos pegar o caminho da fila. Vamos usar esse de pedrinha aqui, que é bonito. Beleza, fiz aqui aquela fila clássica, um zigue-zague. Vamos puxar a árvore pra cá. E vamos abrir o brinquedo, né? Que aí acho que ele consta quando a gente abre. Três brinquedos. Vamos escolher o outro. Cara, olha que legal essa decoração. E a gente pode colocar esse brinquedo aqui perto. Dessa decoração. Ele é pequeno. Ele é um brinquedo que atrai bastante gente. Tô até vendo aqui de puxar ele mais pra trás, pra eu conseguir fazer uma fila maior. Deixa eu ver se ele tá retinho aqui. Vamos botar ele aqui. Vamos colocar a entrada bem aqui no cantinho, pra eu ter espaço. E a saída, acho que a gente pode pôr aqui. A gente puxa as pedras aqui pro lado, pra ter espaço pro caminho passar. Concluímos, galera. Aqui eu tava fazendo o terreno. O caminho, assim que o caminho conectou, já concluiu aqui a estrelinha de prata, né? Dos objetivos de dificuldade média. Agora a gente precisa atrair 1.100 visitantes. Isso já vai acontecer agora. E já vamos fechar o primeiro desafio e o primeiro episódio. Eu fiz um caminho aqui, gente. Eu nem mostrei porque foi realmente. Foi eu conectar aqui. Ó, nem deu tempo de tirar a cerquinha. Foi eu conectar aqui. Apareceu ali o anúncio de conclusão do desafio. Eu vou limpar essa área aqui, de qualquer jeito. Porque a gente já vai concluir o desafio e nós já vamos pular pro próximo cenário. Aí, ó. Eita! Então concluímos o primeiro desafio do desafio pirata, né? Primeira fase do desafio pirata. Ficaria, tipo, mais ou menos assim, que, né? Eu ia puxar as árvores pra cá. Dar uma puxadinha nessa aqui também. É, ia colocar uma decoraçãozinha aqui de madeira, né? Pra não ficar essa coisa assim quebrada. Mas já tá concluído, gente, ó. A gente nem abriu o brinquedo. E já finalizamos, então, o nosso primeiro episódio. É claro, eu não vou lá pular já pro próximo desafio. Porque eu quero fazer mistério pra vocês aí. Pra gente ir acompanhando aos poucos essa nova temporada de Planet Courser no modo carreira. Olha, galera. Vocês curtiram? Deixa seu like. Deixa seu comentário. Comenta aí bastante. Porque, se não, eu vou considerar que vocês não curtiram. Não estão tendo audiência. E eu não vou gastar energia com esse conteúdo. Vou deixar pra gastar com o conteúdo. E vai dar audiência. Beleza? Um forte abraço pra vocês. E até o próximo episódio. Fui!